Em primeiro lugar, eu gostava de cumprimentar mais uma vez também a Quidgest e agradecer não só o prémio de reconhecimento recebido esta manhã, mas também este convite feito à CIT para participar neste evento, pelo qual vos felicitamos, tem sido uma agradável surpresa e pelo menos da minha parte tenho aprendido muito. Portugal é desde há muito tempo um dos países da Europa com maior taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho. É certo que o motivo da origem desta elevada participação não tem necessariamente como causa as políticas de igualdade, mas sim, muitas vezes, os salários baixos que durante muito tempo e ainda, de certa forma, se praticam no nosso país, o que implicou a necessidade de homens e mulheres, muitas vezes marido e mulher, terem que trabalhar para poderem ter melhores condições de vida. Certo é que esta forte presença das mulheres no mercado de trabalho acelerou e tem sido determinante para a consolidação das políticas de igualdade de género em Portugal. De acordo com os dados do Eurostat, em 2020, Portugal apresentava uma taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho de 71,9%, sendo esta porcentagem bastante mais elevada do que a média europeia a 28%, que é, como se pode ver neste quadro, de 66,7%. No entanto, as mulheres continuam a ser discriminadas, quer no acesso ao emprego, quer na progressão da sua carreira. Continuamos a verificar, e isto são dados de 2019, que não obstante as mulheres possuírem qualificações mais elevadas do que os homens, estas continuam a estar mais representadas entre os quadros de profissionais semi-qualificados ou apenas nos quadros médios. Ou seja, apesar de as mulheres hoje em dia possuírem mais qualificações e níveis de escolaridade mais elevada, a taxa de feminização continua a não ter correspondência com níveis mais elevados de qualificação profissional. Além disso, persiste a necessidade de combater as desigualdades salariais, entre mulheres e homens, e ainda tão evidentes, sobretudo precisamente naquelas profissões mais qualificadas. Ou seja, quanto mais qualificada é a profissão, maior é o gap salarial. O Gander Pay Gap de 2019, em Portugal, fixou-se nos 14% para o salário base e nos 17,1% para o ganho, ou seja, quando incluímos todos os abonos e acréscimos ao salário base. Além disso, nestes últimos dois anos, a situação das mulheres no mercado de trabalho foi fortemente afetada, havendo unanimidade nos muitos estudos que foram feitos em afirmar que as mulheres, sobretudo as mulheres trabalhadoras, foram fortemente e desproporcionalmente prejudicadas pelos efeitos da pandemia. O recurso continuado à prestação de trabalho em regime de teletrabalho mostrou-nos os riscos inerentes ao prolongamento dos tempos de trabalho, à inexistência de uma separação entre o espaço de trabalho e o espaço pessoal, à conexão digital constante. Tudo isto com impactos negativos na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar das trabalhadoras e também dos trabalhadores, e necessariamente no seu bem-estar, o que afeta mais as mulheres, é certo, mas também afeta os homens. Mas se as mulheres são hoje mais qualificadas, se estão presentes no mercado de trabalho na mesma proporção ou até mais do que os homens, porquê é que continuam a haver situações em que a mulher é tão discriminada? A resposta é sempre a mais simples possível. A mulher é discriminada apenas e só porque é mulher. E como é mulher, leva-se sempre agarrado a si a representação estereotipada da menor disponibilidade para o trabalho porque tem que cuidar da casa e dos filhos. Associados à mulher, surgem muitas vezes os períodos de licença decorrentes da gravidez e da maternidade, a necessidade de acompanhar os filhos ao médico, à escola, enfim, todo um conjunto de tarefas e responsabilidades de trabalho não remunerado que a sociedade continua a associar, ainda que de forma menos expressiva do que há 40, 30 ou até 20 anos atrás, apenas à mulher.